Não tenho o que te dar explicação, Alice. Não te interessa com quem eu saio, eu deixei de sair. A gente tá transando há muito pouco tempo pra você se achar no direito de ficar cobrando exclusividade. Ah, que coisa mais chata. Aliás, chega por hoje, não? Eu achei que a gente fosse ficar junto, curtindo uma musiquinha, bebericando. Tô vendo que eu me enganei. Ah, vai Alice, ninguém é de ninguém. Você já ouviu isso por aí, não viu? Vem cá, vamos comemorar seu aniversário. Vamos dançar. Eu gosto muito de você, Alice. Mas para de cobrar. Onde você quer chegar? Ah, eu gosto da tua companhia. Eu gosto de transar com você, eu gosto de estar com você. Mas eu não tô afim de ficar sempre nessa neurose. Chega. Vem cá. Vem me dar um beijo. Vem cá. Obrigado.